E aí, meus queridos, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Geografia Super Revisão Terra Negra, Revisão Enem 2018. Agora, a temática é pirâmide etária. O que é uma pirâmide etária? É um gráfico. Um gráfico de organização da população por idade etária e também por gênero. Do lado esquerdo, nós temos a população masculina. Do lado direito, nós temos a população feminina. Sempre aparece assim. Os intervalos etários podem sofrer uma pequena variação. Mas, normalmente, o que aparece é isso aqui, olha. Na base, população de 0 a 19 anos. No corpo, população de 20 até 59 anos. E no topo, a população que tem mais de 60 anos. O intervalo que pode aparecer é de 0 a 20, de 21 a 60, mas isso não vai alterar a sua resposta. Portanto, nós temos a base, o corpo e o topo, também chamado de ápice. População jovem, população adulta e população idosa. Na redação, não coloque população velha não, viu? É população idosa. Portanto, organizamos a população por idade e por gênero. Agora, por que é importante você entender de qual lado que fica a população masculina, de qual lado que fica a população feminina? No primeiro caso aqui, olha, desta primeira pirâmide etária, nós temos um, entre aspas, um dente ali na população masculina em idade adulta. Quando ocorre isso, é um indicador de guerra. Porque quem vai para a guerra é, sobretudo, o homem em idade pré-adulta. É o homem que tem, basicamente, 20, 30 anos. Neste caso aqui, nós tivemos uma drástica redução da população masculina. Portanto, uma situação de guerra. Vale lembrar também que, normalmente, as pirâmides etárias apresentam o lado feminino do topo maior. Por quê? Porque a expectativa de vida feminina é maior do que a expectativa de vida masculina. Portanto, mais mulheres em idade idosa. Agora aqui, na base da pirâmide etária, o que a gente pode analisar? Quando a base está larga, natalidade elevada. Natalidade elevada, você já sabe, é um indicador de subdesenvolvimento. No topo, o topo largo indica expectativa de vida elevada. Uma expectativa de vida elevada é indicador de desenvolvimento. Neste caso aqui, olha, quando nós temos uma população idosa em número significativo, ou seja, uma grande população em idade idosa, torna-se necessário uma reforma da Previdência. Eis que aqui que nós teremos um problema previdenciário. O problema previdenciário será justificado por uma grande população em idade idosa. Interessante é que o Brasil estaria basicamente neste estágio demográfico. A pirâmide das três que estão aqui que melhor representaria a situação do Brasil é essa pirâmide aqui do meio. Nós temos uma população em idade adulta gigante e a nossa população em idade idosa ainda não é tão grande. O problema previdenciário que tem aqui, então, é um problema muito mais de ordem econômica administrativa do que de ordem numérica demográfica. Deu para entender? Beleza. Agora aqui, olha, no corpo da pirâmide nós temos a maior parte da PEA. A PEA que é quem trabalha ou quem procura emprego. E não vá confundir. Tem gente que acha que PEA é somente a população adulta. Está errado. Você pode ter um idoso trabalhando ou procurando emprego. Neste caso, ele também será classificado pelo IBGE como PEA. Agora, quem não é PEA compõe a PEI, População Economicamente Nativa, que é justamente quem não trabalha e também não procura emprego. O número de PEI tem crescido no Brasil em função dos desalentos. Os desalentos são aquelas pessoas que simplesmente não acreditam mais na economia e não procuram emprego. Portanto, se não procuram, vão compor a PEI. A situação de crise não está fácil. É isso aí. Para mais verticalização sobre o tema, para mais aulas de geografia, entre na nossa plataforma, terra-negra.online. Super Aulas tem mais de 200 aulas na nossa plataforma com listas de exercícios e quadros bem organizados. E o valor é lá embaixo. É isso aí. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.